Primeiramente, boa noite a todos. Eu tenho um pouco de dificuldade com o aparelho de som, está todo mundo me ouvindo direitinho lá atrás. Se eu começar a falar baixo, me avisa que eu levanto o volume. É uma felicidade muito grande estar aqui de novo. Eu tive o ano passado e a gente conversou sobre uma passagem da psicografia do Divaldo Pereira Franco, chamado Reto Pensar. E fiquei muito surpreso quando a leitura de hoje teve tudo a ver com esse conceito da gente manter o pensamento elevado, que vai nos proteger e nos propiciar ao progresso. Quando a Jônia me convidou para vir aqui falar com vocês, eu perguntei se ela tinha algum tema específico que precisava ser falado e ela me disse que eu pudesse escolher. Então eu pensei, o que eu estou precisando aprender mais? Humildade. Então esse eu vou ter que estudar para dividir e aprender aqui com vocês. Mas antes de mais nada, eu gostaria de saber se tem alguém que está vindo aqui a esse centro pela primeira vez. Eu acho que não tem ninguém vindo pela primeira vez, ninguém levantou a mão. E tem alguém que está começando no Espiritismo agora, que ainda não conhece bem o Espiritismo? Pode levantar a mão. Está começando, está há pouco tempo vindo no centro? Ok, é importante a gente saber. Todos os outros já são espíritas, certo? Então eu gosto sempre de lembrar, o Allan Kardec define logo de cara. O que é ser espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Então eu já me sinto um espírita também, porque tenho meus defeitos, mas estou me esforçando por melhorar. O Allan Kardec é o pseudônimo do Hipólite Denizar Ravael. E, para o nosso amigo que está lá atrás, já deve ter ouvido essa história, mas eu gosto sempre de lembrar. A figura do Mestre Jesus, que sempre é o nosso modelo e guia, quando aqui na Terra esteve, prometeu que enviaria um consolador. Esse consolador ficaria eternamente conosco, restabeleceria todas as coisas que haviam sido esquecidas e ensinaria coisas novas. Parece-me que algumas correntes religiosas, eu não sei muito bem, acreditam que isso aconteceu no evento do Pentecostes, 40 anos, 4 anos depois? 4 meses depois? É um tempo muito curto para as pessoas terem esquecidos. E eles não trouxeram conhecimentos novos durante esse período, eles só reforçaram o ensinamento de Jesus. De forma que nós acreditamos que os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita cumprem a promessa de um consolador. Mas o que ele está nos consolando? Como é que foi o trabalho de Allan Kardec? Desde o início do século XIX, muitos fenômenos mediúnicos aconteciam. E esses fenômenos aconteciam de forma mais frequente, mais intensa, do que tinha sido descrito anteriormente. No meio do século XIX, o uso das mesas girantes era corrente em toda a Europa, principalmente na França. Eram festas muito interessantes. Iam lá, se reuniam, colocavam a mão na mesa e começavam a fazer perguntas. E a mesa se mexia e dava respostas conforme as possibilidades. Apontava sim ou não, apontava alguns dos presentes. E passava isso no campo da mágica, do entretenimento, até que o nosso amigo Allan Kardec foi convidado para participar. E a primeira vez que ele foi convidado, ele se recusou. Não tem interesse. Não tem nada diferente nisso. Mas na segunda vez, quando ele recebeu o convite, disse... A mesa é inteligente. Não, para aí. Todo mundo sabe que os móveis não são inteligentes. Os seres humanos são inteligentes. Para ter inteligência, tem que ter um ser que pensa, um sistema nervoso e uma ação. Como é que a mesa pode ser inteligente? E ele foi lá ver por que a mesa era inteligente. E então, um sistema de perguntas e respostas foi trazendo respostas surpreendentes. Ele começou a investigar o que estava acontecendo e criou um método que a gente considera científico. Porque ele foi repetido à exaustão. E tem todas as características, ainda que a ciência oficial não o aceite. Tem todas as características de um método científico. É diferente daqueles que se empregavam na época. Porque era uma nova ciência e necessitava de um novo método. E então, ele muito habilmente, e dando passos certos, firmes, investigou todas as hipóteses. A inteligência da mesa? Obviamente que não. A inteligência dos membros que estão fazendo parte da reunião? Não. De onde vem essa inteligência? E aí ele chegou às respostas que nós muito bem conhecemos, ou a maioria de nós. São os espíritos. E o que são os espíritos? As almas das pessoas que já viveram. Opa, para aí. Tem alguma coisa importante aqui. A alma das pessoas que já viveram continua vivendo? Continua. Então, aquela coisa toda que as religiões já diziam, está certo? É, está certo. A alma não morre, ela é eterna. Mas como são as leis que regem essa comunicação? O que esse conhecimento pode me trazer de importante? Que consolo essa informação me traz? Olha só, não existe morte. O nosso ser pensante é eterno e nunca vai deixar de existir. Vai manter a sua individualidade para sempre, desde o momento em que foi criado. Mas ele aprendeu mais coisas e fazendo as suas pesquisas, ele conseguiu estabelecer um corpo doutrinário bem definido. Na mesma época, eu não canso de dizer que outras religiões foram criadas também. Eu sei o nome do moderno espiritualismo, mas outros sistemas também foram criados para explicar os fenômenos mediúnicos. Acontece que, ao nosso ver, o espiritismo foi a melhor forma de sintetizar esse conhecimento. Não a única, mas a melhor síntese. E ele conseguiu conceber que, para estudar o espiritismo, existe a vertente da ciência, que se usa de método e investiga principalmente a mediunidade, mas não exclusivamente. Ele pode ter um raciocínio filosófico que nos faz entender todo esse contexto. E todas essas informações nos levam ao entendimento religioso. Olha, você é composto de um corpo, um elemento físico, uma máquina muito bonita e perfeita, mas que é perecível, que vai ser devolvida de onde veio. Mas você é um ser pensante eterno. Peraí, eu sou um ser pensante eterno. O que isso impacta na minha vida? O que isso me traz de diferença? Vai fazer diferença, porque eu quero saber como é que eu faço para viver melhor lá na frente. E o que eu posso fazer para garantir um futuro melhor? Eu vou trabalhar bastante, acumular bastante bens, e isso vai me deixar tranquilo lá na frente, certo? Obviamente que não. Infelizmente, ou felizmente, não se pode levar nada do que aqui a gente adquiriu. A gente não pode levar nada do que adquiriu nessa vida? Pode, pode. A gente pode juntar tesouros no céu. Que tesouros são esses? Tudo de bom que a gente conquista, a gente leva conosco. Na verdade, as coisas ruins que a gente ainda não aprendeu a se libertar delas, também vão ser levadas. Mas é o bem que vai nos garantir o futuro melhor. Opa, para aí, mas tem uma coisa muito interessante aqui. Eu sou composto de uma alma imortal. E essa alma vai vir aqui quantas vezes necessárias forem para que eu progrida. A lei divina é perfeita. É uma lei de amor que me garante um progresso lento, se eu quiser que ele seja lento. Um pouco mais rápido, se assim eu me esforçar mais. Mas que inexoravelmente vai me levar à felicidade. Que informação maravilhosa! Quanto consolo para a minha alma. Através do entendimento da reencarnação, da justiça e da bondade de Deus, eu sei que eu não sofro à toa. Que as minhas dificuldades não são desnecessárias, serão sempre úteis. Serão sempre aproveitáveis. Agora, se eu passo por um sofrimento, por uma contrariedade, por uma dificuldade, quanto melhor eu aproveitar isso como uma faculdade, melhor vão ser os frutos que eu vou colher lá na frente. Mas, se eu errar e se eu cair, eu sei também que tem um Deus perfeito e bom que vai me dar a oportunidade de recomeçar e de aprender o que eu ainda não aprendi. Não é fantástico o ensinamento que o Kardec conseguiu sintetizar olhando por esses olhos? É lógico que depende e é colocado nas nossas costas uma cota de responsabilidade vinculada à nossa liberdade de escolha. Eu posso escolher o certo ou o errado. Mas, se eu errar, eu vou ter a oportunidade de repetir quantas vezes necessárias forem. Existem leis fixas e imutáveis que nos ensinam como é isso. Mas é importante que nós fixemos a visão no porvir de felicidade que está prometido desde as épocas primitivas, das primeiras religiões, depois a vinda do Mestre Jesus, que colocou em termos muito claros, e agora o Espiritismo que nos deixa não só a sabedoria, mas o entendimento de como isso vai acontecer. A felicidade e os gozos futuros são não só uma promessa divina, mas uma certeza. A existência do amanhã é uma certeza. E o que eu preciso para chegar lá? Nós já falamos das virtudes, mas o Allan Kardec estruturou o Espiritismo com dois pilares. Alguém saberia me dizer quais são os dois pilares que o Allan Kardec montou e organizou a doutrina espírita? Oi? Eu não escutei, desculpa. Então tá bom. Caridade, todo mundo sabe. E humildade. Olha só esse trecho aqui, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4 também. Desculpa, capítulo 9, item 4. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. A caridade foi muito bem explorada e é muito bem relembrada a todo tempo na doutrina espírita. Mas às vezes eu tenho dificuldade com a humildade. O que é ser humilde? Se a gente procurar no dicionário, humilde e humildade vai nos remeter a mais de um conceito. Um deles nos diz que a humildade é o oposto da vaidade, é aquele que não é vaidoso. Um outro conceito diz que humildade é uma pessoa simples, ou mesmo esse termo é usado para descrever uma pessoa pobre, que não tem recursos financeiros. Mas será que isso significa ou abrange todo o significado verdadeiro da palavra humilde? Então quer dizer que se eu me vestir simplóriosinho, colocar uma roupinha meio esfarrapada, tá tudo resolvido, sou humilde. Certo? Não, infelizmente não é tão fácil assim. Se eu pegar e me desfazer de todo o meu dinheiro, todas as minhas condições econômicas, eu sou humilde. É esse o significado no dicionário. Eu procurei no dicionário Aurelio. Então está resolvido o meu problema, só preciso partir para a caridade. Certo? Obviamente que não. A doutrina espírita nos ensina que a humildade é nós termos consciência da nossa posição, do nosso grau evolutivo na Terra. Nós temos que entender que todos nós somos iguais aos outros seres humanos. A doutrina espírita nos ensina que fomos todos criados simples e ignorantes. que você, ou que eu, ou que nós não somos mais do que ninguém. Mas que também não somos menos que ninguém, do que outras pessoas. Quando eu me coloco numa posição acima dos meus irmãos, eu estou me igualando a Deus. E isso é o orgulho. Eu me sinto superior a todo mundo e me coloco num pé de igualdade com Deus. E isso me traz muitos problemas psicológicos e pode até trazer doença. Eu vou dar um exemplo simples e recomendo a leitura do livro Pensamento e Vida, um dos últimos capítulos que se chama Humildade. Ele é bastante complexo, mas aqui o exemplo simples que eu posso lembrar do sujeito que se coloca de igual para igual com Deus e acima de todas as pessoas. Ele tem muita dificuldade de se auto-perdoar, porque ele é orgulhoso. E quando ele comete um erro, ele esquece que ele é um ser humano, que ele pode errar. E ele tem um pensamento repetitivo. Mas como eu cometi esse erro? Eu não podia ter cometido esse erro. E esse pensamento autodestrutivo pode trazer sérios problemas. A palavra humildade tem o mesmo radical de húmus, que significa terra. Talvez o dade tenha relação com os pés. Então, os pés no chão, o ser no chão, o ser da terra. Todos nós somos seres da terra. E essa palavra também significa, tem o mesmo radical de humanidade. O sentido de humildade tem a ver com o sentido de que eu sou humano. Tenho virtudes e tenho defeitos, como todos nós. Mas eu também não sou menos do que as outras pessoas. Eu tenho que entender a minha verdadeira posição na hierarquia espiritual. Eu sou tão importante quanto todos os outros seres da criação. Isso significa que eu sou amado dessa mesma forma, igual a todos os outros seres da criação. Sou uma criatura divina, criada por Deus, ou seja, de origem divina, que é igualmente amado por Deus. E o que isso me traz de importante? Eu tenho, por mais defeitos que eu tenha, eu vou ter sempre um ser que me ama e que vai me dar oportunidade de progredir, de crescer, de progresso. Então, a humildade, ela pode ser vista como o oposto de vaidade, mas também é o oposto de orgulho, o oposto de egoísmo, o oposto de arrogância. É por isso que o ser que não tem humildade, ele não consegue praticar a verdadeira caridade. O verdadeiro e profundo sentido da caridade é o amor ao seu próximo. E você não consegue amá-lo verdadeiramente se você se sente superior ou inferior a ele. Algumas vezes, no caminho da humildade, as pessoas fazem tudo o que pedem para elas, para que não sejam contrariadas, para que não sejam repreendidas. E assim elas se tornem o único provedor naquele caso. Isso não é um verdadeiro exemplo de humildade. Assim como a pessoa que se veste mal só para dizer que não é vaidosa, também não é um exemplo verdadeiro de humildade. Eu tive a oportunidade de viajar com o Wagner Moura, não sei se vocês o conhecem, eu tenho a impressão de que ele virá na próxima semana, não é isso? E ele fundou, como? Que maravilha! Acho que é um amigo de quase todos aqui. Todos gostamos muito dele. E fui junto com ele numa caravana em outubro, para a África, conhecer o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Um trabalho muito bonito, muito sério. No início a gente sofre bastante vendo a miséria em que o povo vive lá. Depois eu consegui me consolar, porque eu percebi que aqui também nós temos a miséria. Apesar de lá ter miséria material, aqui também tem algumas formas de miséria. Mas esse não é o foco da história. Lá pelo terceiro dia, era um feriado lá, dia do professor. E teve uma celebração do qual nós fomos convidados a participar, todo o nosso grupo, da nossa caravana. Que grata surpresa, quando as crianças dançaram, festejaram e fizeram a demonstração do que aprendem, ao final tinha um almoço, onde foi convidado as crianças que fazem parte do atendimento, lá naquele centro de acolhimento, e adultos da comunidade que estavam lá assistindo a apresentação. Eu vi que tinha pouca gente servindo, era um mundaréu de gente, achei que precisava de ajuda. Então, eu me sentindo humilde, fui lá ajudar a servir os pratos das crianças. Comecei bem, pensei, ah, eu não vou servir esses adultos aí, eu estou aqui só para servir as crianças. Muito humilde, né, senhor Marcelo? Então, servi só as crianças. O primeiro prato que eu peguei já foi um desgosto. Tinha arroz, feijão e um pé de galinha. Pô, mas isso aqui é proteína para dar para essas crianças? Nós viemos aqui para ajudá-las. Não, troca aí, eu não quero dar esse prato aqui não, me dê outro. É, Marcelo, estava eu pensando, está estranha essa sua humildade aí. Aí, colocaram outro prato com um pedacinho de carne. Mas só isso? Então, eu fui servindo, dali a pouco já estava bem pequenininho os pedacinhos, eu dizia, põe mais, põe mais. E elas já percebiam que não ia dar para todo mundo, encher de caldo os pratos que eu levava. Eu pensando, nossa senhora, eu venho lá do outro lado do mundo, querendo e dizendo que eu vou ajudar, e estou aqui me metendo de forma orgulhosa, querendo dar palpite no trabalho dos outros. Por que eu não calo a boca e só levo o prato e pronto, em vez de ficar dando palpite? No fim, todos foram alimentados. Depois eu entendi que as crianças recebem alimentação todos os dias, mas os adultos nem sempre têm essa oportunidade. Lá eles estavam vivendo um período de seca grande, e que muitos adultos também ficavam sem se alimentar. Então, não tinha problema se naquele dia eles recebessem mais alimento que as crianças. Mas é sempre assim, a gente coloca os nossos preconceitos, as nossas ideias, e por que não dizer o nosso orgulho, na frente até mesmo no trabalho da humildade. Aí eu pensei, mas como é que eu vou trabalhar isso comigo? Como é que eu vou melhorar esse meu ser? Lá o trabalho terminou de forma muito bonita, porque acabou que deu o alimento para todos. No fim, nós também tínhamos sido convidados para a refeição, e tinha até para a gente, porque em alguns momentos nós ficávamos com medo se não ia faltar para eles. A gente já tem bastante reserva, não é verdade? De qualquer forma, foi um aprendizado muito grande, e eu fiquei me perguntando, como é que eu posso me melhorar? Como é que eu posso realmente colocar o exemplo de Jesus na minha vida? Como é que eu posso pôr em prática o que Allan Kardec nos ensina? Porque é fácil entender. A doutrina espírita, ela tem um corpo complexo, mas ela é de fácil entendimento. Para quem está começando agora no Espiritismo, um livro simples, rápido, mas que tem uma base muito sólida, é o Espiritismo na sua acepção mais simples, escrito pelo próprio Allan Kardec. É uma leitura de uma hora ou duas, a gente consegue entender bem as bases. E depois, caminhando para o livro dos Espíritos, os cursos do ESG, são sempre muito recomendáveis. O entendimento não é difícil, não precisa muito para entender, mas e para colocar dentro de mim, e para eu colocar isso em prática? O que eu devo fazer? A primeira coisa é me conhecer. É o velho aforismo, conhece-te a ti mesmo. Então, técnicas como a meditação, como a auto-observação, como a autoconsciência, vão fazer que, aos poucos, eu consiga ver quem é o verdadeiro Marcelo. E aí eu vou identificar, às vezes, coisas que eu não gostaria que tivessem dentro do verdadeiro Marcelo. E eu tenho dois caminhos quando eu identifico. Um deles, dois ou três caminhos, um deles é me jogar na culpa. Oh, eu sou um culpado, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter errado, eu não podia ter feito isso. Filha do orgulho que nós falamos lá na frente. Ou eu posso começar a dar desculpas. Não, eu errei porque eu não conhecia, eu não sabia como funcionava. E aí as desculpas são uma forma infantil de nos colocarmos frente à vida. É muito bonita sempre a atitude do Paulo de Tarso. Ele caiu do cavalo e não pediu desculpas. Não é verdade? Olha, desculpa, eu achava que o caminho certo era o que eu estava ouvindo. Ele não se culpou. Eu fiz tudo errado, agora eu vou ficar meditando para entender o que eu fiz errado. Não, ele caiu do cavalo e disse, Senhor, o que queres que eu faça? É óbvio que ele tinha errado. E eu também quero tomar essa atitude para a minha vida. Assim que eu consiga identificar um erro, eu digo, o que eu vou fazer para melhorar? Tem como arrumar? Tem como consertar? Tem como repor aqueles que eu prejudiquei? Essa é a atitude que ainda me falta, às vezes, mas que eu quero colocar na minha vida. A doutrina espírita me traz, então, esse conhecimento. Não existe morte. A vida é eterna. Deus, sendo bom e justo, me dá sempre oportunidade de corrigir os meus erros. E eu, por minha vez, quero ter essa atitude de identificar o que eu estou falhando e colocar em prática. A humildade é a primeira desses passos que a gente pode tomar. Como? Algumas vezes, a gente não se dá conta dos defeitos. Mas a gente começa a reclamar muito alguma coisa nos outros. E aí, é outra oportunidade. Opa, eu estou reclamando isso nele. Será que eu também não faria isso se estivesse no lugar dele? É uma outra forma da gente se perceber. Algumas vezes, o próximo é o nosso espelho. Por fim, no livro Voltei, do irmão Jacó, ele desencarnou e era um importante membro da federação espírita à época do seu desencarno, entre o início e o meio do século XX. Esse livro é Psicografia do Chico Xavier. E quando ele desencarnou, o espírito dele não brilhava, sem uma iluminação como ele esperava. E ele ficou ali naquele vai, não vai, até que um dia ele encontrou com um obsessor, um obsessor que ele, durante as sessões de desobsessão, tinha debatido e tentado iluminar, indoutrinado. E o obsessor chegou na cara dele e disse, e aí, cadê a tua luz? Acho até que foi em tom de deboche. E aí, cadê a tua luz? Você não falava tanto? Cadê a prática? Porque você é isso, é aquilo, é aquilo e aquilo outro. Na hora ele levou um choque. Mas pensou, opa, ele está falando coisa certa. Eu sou isso tudo mesmo. E então ele começou a identificar nele próprio o que estava faltando para a luz dele brilhar. E ao mesmo tempo começou um trabalho de procurar antigos espíritos nessa situação e ouviu o que eles tinham a dizer. Se envolveu com um trabalho de ajuda à desobsessão. Agora ele estava do lado espiritual. E em pouco tempo a luz dele começou a brilhar. Então, os nossos adversários, algumas vezes, nos dão a oportunidade de perceber o que nós estamos fazendo de errado. Os nossos defeitos, os nossos erros, eles são remanescentes. Muitas vezes, eles são atributos que eram nos necessários em situações antigas. como os instintos. Muitas vezes, nós nos mantemos apegados aos instintos e isso, hoje, é defeito. Mas no passado, era a forma de sobrevivência. A humanidade vai caminhando passo a passo. E os defeitos, os erros, são situações naturais. O nosso objetivo é identificá-los e com a humildade, entendendo que somos seres da Terra, somos seres humanos, que podemos errar, vamos a cada dia dando um passo na direção do acerto. Eu queria ler, então, esse trecho curto de Allan Kardec do Livro dos Espíritos. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalismo desaparece, de certo modo, diante da imensidão. Então, eu não sou mais o igual a Deus. Eu sou o ser criado por Deus. Destituído dessa importância que eu costumo me dar, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, o Allan Kardec foi muito feliz aqui. Então, a gente se dá mais valor do que tem, e ele diz, reduzindo-as ao seu devido valor. Ele não está dizendo que a gente tem que colocar abaixo. Reduzindo-as às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Queridos amigos, eu vou terminando agora, vou pedir a ajuda do Tiago, que vai ler uma página do Chico Xavier, é uma psicografia do Emmanuel que nos enche o coração de alegria e nos traz a necessidade da humildade a todos os momentos. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardassem custo dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra ou se recusasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra o caminho da emancipação espiritual. se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para tirar-se a tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para exposar compromissos diferentes do magistério ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe insaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem por amor à verdade. Quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio indiscutivelmente, estaremos sem perceber sobre a hipnose da obsessão oculta, carregando o equilíbrio por fora e loucura por dentro. Emmanuel por Chico Xavier Altyazı M.K. Obrigado.